Olá meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Dona Zilda Brechó. Dona Zilda Brechó fica situada aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E como vocês sabem, nós enviamos para todo o Brasil, pela transportadora Jadlog e pelos Correios. Então pessoal, nossas vendas são 100% fechadas no WhatsApp, que está fixado aqui embaixo, né? Que é o 51992425450. Nossa reserva é 24 horas, tá? Mediante pagamento. Vocês vão olhar a peça, vou mostrar, vou passar para vocês medida de busto e comprimento da peça, tá? E daí vocês me solicitem lá pelo WhatsApp. Quando mandarem o print, gente, o que eu peço? Mandem o print com o código, tá? Porque às vezes nós não estamos aqui no showroom, não estamos disponibilizados, Mas nós temos nos telefones agora, a partir de hoje, que foi implantado, né? O códigozinho, né? No telefone, né? Então, nós vamos conseguir responder vocês prontamente na hora onde nós estivermos, tá? Eu vou colocar aqui, né? O Dona Zilda para vocês. Dona Zilda deu uma voltinha, né? Aqui, tá? E hoje vai ser, gente, chamise, vestido, meia estação, manga longa, tipo esse aqui que eu estou usando. Olha que lindo esse depois. Esse aqui vai ser a última peça que eu vou mostrar para vocês. Mas é um plus size lindo. Olha essa estampa que maravilhosa já para vocês já irem dando aquela namoradinha, né? Lembrando também vocês deixar aquele like gostoso, compartilharem o nosso vídeo. É muito importante para nós. Quanto mais nós crescermos, mais vocês têm a ganhar aqui conosco. Quero lembrar vocês que o nosso showroom está ficando maravilhoso na partezinha de inverno. Então, eu acho que a semana que vem nós já conseguimos mostrar para vocês o nosso inverno, como vai ficar aqui, né? Tem alguém me ligando? Deixa eu dar uma canceladinha aqui. Porque esse telefone que a gente grava tem chip, né? Então, eu espero que vocês gostem muito do que vem aí pelo inverno, tá? Em virtude de alguns contratempos aqui do showroom, não estamos conseguindo fazer os dois vídeos diários. Mas, se Deus quiser, essa semana deu contratempo. Semana que vem a gente entra com tudo, tá? Eu acho que é isso. Vamos começar. Aqui são vestidos lindos, peças maravilhosas. Tem plus size. Vocês sabem, né? Que eu adoro. Então, vamos começar com um xadrezinho lindo. Olha que lindo esse xadrezinho aqui, pessoal. Manguinha longa. Esse aqui, na etiqueta, tá? Ele está dizendo que é 44, tá? Da Marfino, 44. Olha que linda essa peça. E essa aqui tem as seguintes medidas. Vamos lá? Busto. 120 centímetros. Então, ó. Eu entro nele, né? Comprimento 92 centímetros. Esse ele está R$25,00. E o código para garimpo desse aqui é o 483. 483. Vamos ao Animal Print? Animal Print. Olha só que vestido lindo em suede. Olha que linda a estampa desse aqui. Animal Print em suede. Tá? Aquele tecidinho que tem um bem gostosinho. Uma pegadinha bem gostosinha, né? E ele tem as seguintes medidas, pessoal. 92 de busto. 104 de comprimento. Opa. De 90. Desculpa. De 92 a 104 de busto, tá? Comprimento 81. R$25,00. R$25,00. E o código para garimpo desse aqui é o 466. Às vezes eu também me atrapalho, né? Às vezes. Acho que é só às vezes, né, garota? Vamos lá, então. Olha esse que lindo. Em malha de crepe, na cor marinho. Olha que lindo, gente. É um tubinho. Olha que maravilhoso essas flores. Em malha de crepe, tubinho. Veste GG. Já vou dizer pra vocês. Veste GG. O vídeo vai rolar e vocês vão ver muitas fotos minhas usando essas peças, hein? Porque eu tirei muitas fotos, tá? E esse lindo aqui, maravilhoso, com fundo marinho. Deixa eu dizer pra vocês. Ele tem de 100 a 118 de busto, tá? Ele tem 88 centímetros de comprimento. Então, R$25,00. E o código para garimpo é o código 501. Ó. 501. Olhem esse azul em viscose, que lindo. Com elástico na cintura. Maravilhoso. Olha só, gente. Olha que linda essa estampa desse azul, né? Detalhezinho nos botões dele, ó. Em pérola, tá? Manguinha dele abre com uma flare. Ele tem elástico na parte da cintura. E vamos às medidas dele. Busto 104 centímetros. Comprimento 86 centímetros. R$25,00. E o código para garimpo é o código 454. Lembrando, né? Hoje... Quero lembrar vocês que amanhã a gente tem o quê? Fecha mesmo, dona Zilda Brechó, hein? Fiquem ligadas. Outro vestido lindo. Também veste um GG maravilhoso. Ele acompanha uma espécie de bolero na parte da frente, tá? A manga toda dela é vazada com essa renda. E ele em viscolaicra, tá? Tem as seguintes medidas desse aqui, ó. Olha que lindo. Eu achei... Esse aqui, gente, ficou muito bonito no corpo. Vocês vão ver as fotos. Busto de 102 a 120. Comprimento 106, 1,6m, né? R$25,00. E o código para garimpo desse aqui é o código 476. E olha esse que lindo em viscolaicra, coloridão. Cores do outono, ó. Gente, tons terrosos. Olha que lindo. E além disso... Opa, dei um chute na câmera aqui. Ele tem, olha só, aplicação de strass, bolinha V. Olhem essa manga que maravilhosa que ela é. Toda ela estampadinha. Tem elástico na cintura e ele termina tipo uma... Aquele... O sino embaixo, né? Esse aqui tem as seguintes medidas. Busto de 86 a 106 de busto. Comprimento 1,25,00. Gente, isso aqui é ponto de estoque, peça nova, tá? R$25,00. Código para garimpo é o código 440. 4, 4, 0. Olha a chamise chegando aí. Olha que chamise linda. Opa, tá aberta? Achei que eu tinha fechado todas. Não, não tá essa aberta, né, pessoal? Uma chamise passa aberta, olha só. Chamise tá também em suedezinho. Olha só, xadrezinho lindo dela. É maravilhosa essa chamise. Tem as seguintes medidas, essa aqui. Busto de 88 a 98. Comprimento 82 centímetros. R$25,00 essa chamise linda. Código para garimpo é o 448. Opa, eu tô dele a chutar, né? Aqui. Olhem esse em viscose. Maravilhoso em viscose também. Da Universo Pim. Tamanho 40 na etiqueta. Estampa. Olhem a estampa, que delicadeza dela. Parte da... Aqui, ó. Todo dia botãozinhos, tá, meninas? E a parte de baixo já não, tá? Ele tem uma regulagem aqui na cintura. E ele tem as seguintes medidas. Vamos lá? Busto. 100 centímetros. 1 metro de busto. 95 centímetros de comprimento. Contou 25 reais. E o código para garimpo é o código 426. 426. Não esqueçam de compartilhar e deixar aquele like gostoso aqui pra nós, né? Por favor, deixem o like. Vamos lá. Outro? Olha que lindo esse aqui, uma combinação. Parte de cima dele, animal print. Parte de baixo dele é em malha na cor pretinha, tá? Esse aqui, pessoal, é da Mineral. Da marca Mineral. Malha é super boa. Mineral é a mesma que convecciona tígore e lilica, hein? Só que a adulta dela é mineral. Olha só. Transpassado na parte da frente. Manguinha longa. Depois tem a cinturinha dele, né? E a parte de baixo dele, ó. Pretinha, como vocês podem ver. E esse aqui tem as seguintes medidas. Vamos pegar aqui. Busto de 100 a 120. A cintura de 63 a 90 centímetros, tá? Comprimento dele 97 centímetros. Ele está R$25,00. E o código pra garimpo é o código 436. 4, 3, 6. E vamos lá. Outro lindo. Olha que lindo esse aqui. Olha só. Esse também é o GG, gente. Maravilhoso. Olha só. Veste GG. Estampa animal print. Estampa da sogra. Estampa de cobra, né? Toda sogra e toda nora, né? Eu não vou me redimir nessa, né? Eu não sou sogra, mas eu sou nora. E também não sou flor que se cheire, né? E eu não sou santa, não. Ninguém é, né? Olha que lindo. Corte princesa plus size. Esse aqui, gente, é em neoprene. Maravilhoso. O busto dele, vamos lá. Busto. De 108 a 126. Comprimento dele 92 centímetros. R$25,00. Código pra garimpo 424. 424. Antes de começar o vídeo, eu estava vendo umas recordações ali, né? Que veio ali no Facebook. Eu estava vendo pra recordar de alguns anos atrás e tal. E veio assim, eu sou virginiana, né? Então, vocês já notaram que o negócio é só vestida, só blusa? O negócio é mais regradinho, né? No showroom, quando eu mostrei pra vocês, o negócio é dividido por cor, né? Tem algumas coisas que são características do meu signo. E com a idade, a gente vai desenvolvendo, fica um pouco pior. E daí, disse uma coisa bem interessante, assim, do signo de virgem. Todo mundo acha que eu sou fofa. Sou um anjo, né? Mas, às vezes, eu saio com cada patada. Gente, eu sou assim. Bem tranquila. Às vezes, quando eu... Puf! Depois eu fico tranquila de novo. É, mas... É por isso que eu digo, né? Que todo mundo tem o seu lado cobra, né? Mas vamos lá agora para um vintage, gente. Olha aqui o da vovó. Olha que vestido lindo da vovó. Vintage maravilhoso. Olha que lindo. Olha essa estampa. Gente, esse tecido aqui não existe mais. Olha a riqueza dos detalhes dos botões dessa peça. Gente, olhem o detalhe dos botões. Olha a delicadeza. Gente, essa estampa é maravilhosa. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui é relíquia. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Vamos lá. Busto de 106 a 126. Comprimento 1,13, hein? 113 centímetros de comprimento. R$ 25,00 hoje para vocês. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 428. 428. Hoje eu estou até de salto, hein? Quinta-feira, estou até de salto. Fazendo vídeo de salto, hein? Então vocês têm uma noção. É porque eu aproveitei para a gente tirar foto, né? Eu acho que o salto dá uma postura, né, gente? Na hora das fotos. Vamos lá, então. A atmosfera chegando para vocês. Olha que lindo esse vestido em piscolaicra. Gente, olha que lindo esse vestido aqui em piscolaicra. Maravilhoso. Tem esse detalhe vazado na parte aqui do busto, né? Transpassado, olha só a costura dela. Bem costuradinho, ó. Só transpassado na parte da frente. Na cor marrom. Detalhe da manguinha dele, olha só. A manguinha dele é de virar. E olha o botão também. Que lindo o botão dourado dessa peça. E esse aqui lindudinho. E o corte é princesa, olha. Abre mais na parte de baixo, tá? Esse aqui é busto de 102 a 116. Comprimento dele 1,2 metros. R$25,00. E o código para garimpo é o código 449. 449. É bem interessante esse negócio de signo, né, gurias? Porque às vezes a gente não consegue sair, né? Eu não consigo sair daquele meu reduto. Porque eu fico pitolada. Eu fico achando que tá errado, que tem que ser de outro jeito. Eu faço o vídeo e refaço, que nem eu fiz o vídeo das bolsas e não postei. Porque eu achei que não ficou legal. Às vezes eu sou muito espontânea e às vezes eu me cobro demais. Mas tudo bem. Isso é as minhas características. E vocês também são assim. Às vezes tá tudo bem, tudo tranquilo. E quando vocês dizem que pá, se cobram, né? A gente tem esses detalhezinhos. A gente tem essas... Eu não chamo de falha. Eu chamo de qualidade. Né? Todas nós temos umas qualidades bem diferentes. Além disso, né? Vocês já sabem, né? Que a gente tem que... Vocês viram que eu fiz um shot, né? Aqui no YouTube é shot, né? Que se diz, né? Também deu reels lá no Instagram. Eu fiz um hoje, né? Falando, né? Ali tem um dizer também... Hoje eu tô filosofando bastante, hein? Hoje eu tô bem filósofa. Hoje vocês estão vendo o outro lado de Bárbara, né? Bárbara e suas mil e umas facetas, né? Hoje vocês estão vendo uma outra face da Bárbara. Onde dizia, né? Que ela corre atrás, né? Ali todos os dias, né? Que tem uns obstáculos. E eu disse aquela frase que eu digo pra vocês todos. E vivendo um dia de cada vez, né? A gente alcançando, almejando, tentando um dia após o outro. Sempre buscando o nosso melhor. Sempre lutando e o melhor. Sempre conseguindo. Às vezes a gente não consegue atingir o que a gente quer. Que é aquele volume de vendas, que é o meu caso aqui no canal, né? Ah, vou apresentar 20 peças e vou vender as 20. Não. Mas eu vendi uma. Né? Eu adquiri uma cliente nova. Uma cliente a mais pediu pra ser adicionada no grupo. Né? Então, assim, são pequenos passos todos os dias. São pequenas conquistas. E a gente tem que vibrar com isso, né, pessoal? Nós temos que vibrar com as nossas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. Né? Nós temos que vibrar. Vou contar pra vocês o meu telhado. Gente, choveu ontem. Gente, caiu três gotinhas. Lembra daquela churrada? Caiu três gotinhas. E hoje a gente deu mais uma revisada. Vimos ali um outro ponto. E vamos esperar a próxima chuva, eu acho que ó, viu? Então, tem que ter muito... Dizer muito obrigado, né? Por ter conseguido, tá? Estar conseguindo fazer a correção ali no telhado. Então, assim, gente, são pequenas coisas. Até agradecer mesmo pela comida que nós temos na mesa, né? Todos os dias. E voluntário não precisa... Que nem tem famílias que cultivam, né? Ali o agradecimento. É sentar e agradecer pra si mesmo. Hoje mesmo eu tô falando com uma amiga aqui. Ela teve alguns problemas, né? E eu disse pra ela... Amiga, tu não precisa chegar na pessoa e dizer pra ela... Eu te perdoo. Por o que que aconteceu, pelo que tu fez. Tu perdoa ela pra ti. Já é... Um grande passo. Então, às vezes, a gente não precisa chegar na pessoa e perdoar a pessoa. E perdoar os nossos erros. Quando a gente se sente culpada que errou. A gente pode se perdoar também. Entendem essa tática. Tô filósofa. Vou voltar pras roupas. Depois vocês me digam se foi válido hoje, hein? Porque hoje eu tô inspirada, hein? Não é sempre que eu ando inspirada. Hoje eu tô inspirada. Aqui um em viscose. Lindo, lindo, lindo na cor... Olha... Gente, olha só que lindo esse aqui. Estampa super delicada. Em viscose. Da Promob, gurias. Olha só que lindinho, ó. Marquinha pra vocês, tá? Viscose maravilhosa. A pegada dele, gurias, assim, ó. Sensacional. Quando a roupa é de qualidade, né? É maravilhosa, né? Também manguinha longa, tá? E ele tem as seguintes medidas. De busto, gente. Olha aí que a minha secretária... Vou ter que fazer uns calcos aqui. De busto 92 a... 122. Comprimento 82 centímetros. Código pra garimpo desse aqui. O código 478. 478. A minha secretária, que sou eu mesma, né? A Bárbara, hoje que fiz isso, né? Botei só a medida de um lado. Esqueci de multiplicar por dois. Mas tudo bem, a calculadora tava na mão. Pra não ter que ficar contando nos dedos, né? E aqui, chamise pretinha. Olha que lindo esse. Estilo chamise em viscose também. Lindo, lindo, lindo. Com botões na frente, pretinho. Olha só, drapeado aqui na parte da frente. Como vocês podem ver. Com golinha, gente. Esse aqui tá dizendo que é tamanho GG na etiqueta. Mas vamos às medidas? Esse aqui tem 100 centímetros de busto, tá? Comprimento dele 87 centímetros. 25 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o 475. 475. Vamos usar um xadrezinho. Olha que lindo, gente. Ele... Eu acho que isso aqui não dá pra... Não, isso aqui é uma bomba de camisa. Veio errado. Tava errado. Tá errado. Tá errado. Vamos ver se aqui viscolaica ponta de estoque, peça nova pra vocês. Parte de cima dele estampado. Com detalhes, olha aqui, como vocês podem ver, em guipir, tá? Olha esses detalhes lindos aqui em guipir. Na parte de trás. Detalhe que a gente tinha na parte de trás. Parte da frente dele é mais fechadinha, mais inverno, né? Uma estampa mais retrô. E a parte de baixo dele é pretinha. E as mangas também pretinhas, tá? Vamos às medidas dele? Busto de 104 a 124. Comprimento 94 centímetros. R$25,00. Peça nova. Ponta de estoque. Código pra garimpo dele é o código 442. 422. Outro viscolaica. Olha que lindo esse. Meia manga. Olha que maravilhoso esse. Em tons de verde. Olha que lindo. Olha que estampa maravilhosa. Parte de trás dele bem cavado. Olha só, com uma sustentação aqui. A manguinha dele também, ó. Tem estilo flare. Lindo. Gente, que é maravilhoso, tá? R$25,00 esse moço, né? Vamos às medidas dele? Busto de 120 a 132. O comprimento dele é 87 centímetros. Ele está R$25,00. E o código pra garimpo dele é o 459. R$459,00. Aqui nós temos um outro lindo também estampado em viscolaica. Tá? Também estampado em viscolaica. Olha que estampa linda. Gente, lindo. E ele tem esse detalhe aqui na parte da frente, ó. Fica mais vazado. Tipo uma gola choker na parte da frente. Olhem essa estampa. Toda cheia de losangulos, né? Esse aqui é da Banahana. A marca tá Banahana. E ele tem as seguintes medidas. Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Sim. Pra vocês verem. Busto de 100 a 120. Comprimento 103 centímetros. R$25,00. Código pra garimpo. Desse aqui é o código 467. Quatrocentos e sessenta e sete. Contei pra vocês o que eu vi. Vou postar amanhã. Mas já vou falar pra vocês aqui. Gente, vi uma série maravilhosa. Eu acho que tem terceira... Terceira... Como é que é o nome assim? Como é que é? Tem continuação, sabe? Esqueci o nome. Tem uma... Episódio... Meu Deus do céu. E depois do episódio vem o que ali? Ai, tem a terceira fase. Vamos assim. Vai pra esquecer o nome correto. As Três Irmãs. Turca também. Maravilhosa. Gente do céu. Gente, é maravilhosa. Vocês não podem perder. Ela tá disponível, gente, tá? Essa aí eu vi no Telegram. No Telegram. Muito boa esta série. As Três Irmãs. Eu vou colocar a recomendação pra vocês, tá? Pra vocês darem uma olhada. Geralmente eu coloco, gente, no meu WhatsApp, tá? E no Instagram. Que vai pro Facebook. Que vai pros Stories, tá? Coloco pra vocês ali. Agora eu tô vendo outra. E é a mãe. Tô na quarta, quinta episódio ali. Também bem interessante. Isso tem 120. Esse aí vai durar até o final de semana pra mim ver, tá? Muito bom. E junto com isso, eu ainda tô vendo o cativeiro que tá vindo. Cativeiro é uma novela, né? E cada dia eles liberam um capítulo no Telegram, tá? Cativeiro eu tô vendo no Telegram. Muito bom. Bá, aquele urã. Então, né? Isso aqui, meu Deus. Foi lindo. Aquela barba bem fechada, né? Maravilhosa, né? Muito bonito, né? E agora, então, eu quero ver depois Ego. Outro que eu tô vendo que dá pra... É Amor e Honra. Amor e Honra, se eu não me engano, é no Globoplay. Globoplay, tá? Também, toda segunda-feira eles lançam capítulos ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Amor e Honra também. Tudo turco. Tô na fase turca. Tive na fase coreana, agora tô na fase turca e assim eu vou indo, né? Porque eu não sei vocês. Digam pra mim que tipo de filme vocês gostam. Porque adoro, adoro drama romântico. Adoro aquele jogo de olhar. Adoro, adoro aquele que pega na mão, segura no braço. São outras fases, são outras fases de Bárbara. Adoro ver filme assim. Às vezes gosto... São fases, né? Porque às vezes eu quero ver todo mundo correndo. Vamos lá. Outro vestido, gente, aqui em moletinho já. Olha só que lindo. Em degradê, moletinho. Parte da frente aqui é com regulagem. Tá? Em helioses. Parte de trás, olha esse detalhe... Olha que detalhe maravilhoso em que pirgurias. Na parte de trás. Lindo ele. Maravilhoso. E esse aqui tem as seguintes medidas. Vamos lá. Busto de 106 a 118 centímetros. Comprimento 91. R$25,00. E o código pra garimpo é o código 506. 506 pra vocês. Vamos lá? Ui! Caiu. Outra sogra aqui chegando. Aquele outro era a maiorzinha, era da sogra. Agora esse aqui é um pouquinho menor, é da Nora, né? Olha que lindo esse aqui. Animal print, estampa de cobra. Transpassado na parte da frente, como vocês podem ver. Olha que estampa linda. Ele é comprimento midi, gurias. Mais compridinho. Gente, fica muito bonita. Esse recorte fica muito bonito aqui. No corpo, tá? Esse aqui tem as seguintes medidas. Busto de 94 a 112. Cumprimento 1,6 metros. R$25,00. Código pra garimpo é o código 473. Vamos lá? Plus size? Ah, tem! Como eu ia deixar minhas amigas do plus, hein? Olha que lindo esse, gurias. Maravilhoso plus size. Transpassado na parte da frente. Olha a estampa. Fundo marinho. Gente, vai ter foto eu usando ele, tá? Maravilhoso. Detalhe de amarração aqui na parte da cintura. Gente, ele é lindo demais. Demais. Vocês não tem noção. Vamos lá. Busto. Olha as minhas amigas. De 132 a 150 centímetros de busto. Um metro e meio de busto. Ele é bem largo na parte do busto, tá? Tem um metro e três de comprimento. R$25,00 também. E o código pra garimpo é o código 438. Oito. 438. A outra peça, né? É essa chamise maravilhosa que eu estou usando. Olhem que linda. Eu botei um cintinho aqui porque eu não tenho cintura, né? Pra dar aquela demarcadinha porque eu sou muito retinha, tá? Olhem a estampa dela. Que linda. Botões na cor dourada. Tem bolsinhos aqui, ó, na parte de cima. Ó, botões também. Dourado aqui, ó, como vocês podem ver. Gente, ela é linda. Olha só a veste. Tamanho plus size. Vocês sabem que eu tenho tamanho especial, né? R$25,00 essa aqui pra vocês. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 450. 4, 5, 0. Então, com isso, nós terminamos esse nosso vídeo de quinta-feira pra vocês. Eu espero que eu não tenha me prolongado, que hoje eu tô muito falante, hoje eu tô filosofando demais, né? E eu quero dizer pra vocês, né? Que aqui é o Dona Zilda, mas vocês sabem que vocês são bárbaras, né? Hashtag soubárbara. Pensem sempre e lembrem-se que para nós vocês são bárbaras, vocês são maravilhosas. E sempre, gurias, sempre, pelo amor de Deus, permitam-se ser felizes, tá? E vivam um dia de cada vez. Celebre, comemore cada vitória. Cada dia. Quem está doente, quem está enfermo, que vê os nossos vídeos, né? Os meus, das minhas colegas também, comemore por dever, por poder participar, né? Às vezes a gente não pode comprar, mas a gente pode vibrar com o outro. Vibrar com a forma como o outro se apresenta, né? Perante a tela. Isso é muito importante pra nós, né? Porque é uma troca. Nós não estamos aqui somente pra vender, eu acho que... Eu tô dizendo nós, englobando todas as bruxoleiras online que existem, né? Nós estamos aqui também pra trazer felicidade pra vocês. Pra trazer um momento de paz, um momento de descontração. Um momento de lazer pra vocês, tá? Então esse é o meu recado. Um grande beijo no coração de vocês. Uma excelente quinta-feira. E que tudo que vocês queiram, vocês consigam. Tá? Que vocês consigam. Porque pequenos passos todos os dias, gente, leva a gente ao mundo melhor. Um grande beijo no coração de todas vocês. Uma excelente noite de quinta-feira. E amanhã nós nos vemos.